Hoje fazem 30 anos da epidemia de AIDS e eu lembro muito bem quando começou em São Francisco, nos Estados Unidos, e todo mundo em polvorosa, ninguém sabia o que era aquela doença terrível que matava. 30 anos se passaram, foram sendo descobertas a origem da doença, compreendemos os mecanismos do vírus, desenvolvemos tratamentos que permitem hoje recuperar a saúde de grande parte, não diria os danos, seria melhor, dos danos causados e manter as pessoas infectadas com boa saúde, com uma expectativa de vida que se assemelhe às pessoas não infectadas. No entanto, a gente não pode esquecer que em todo o mundo apenas uma pessoa é tratada para cada cinco pessoas que precisam de tratamento, principalmente nos países em desenvolvimento. Para cada pessoa que adere ao tratamento, observa-se ao mesmo tempo 2,5 novas contaminações. E foi só no ano, no fim dos anos 80, que nós entendemos a real dimensão dessa terrível epidemia. Hoje, nós temos 60 milhões de pessoas que seriam infectadas pelo vírus e que 25 milhões de pessoas morreriam. Ninguém nunca pensou que isso seria possível há 30 anos.